Ela não tá gastando o que, eu não posso se aproximar dela não. Enquanto isso, meu time tá tomando um pau, by the way, mas eu tô me divertindo aqui enquanto não me gancam. Ah, ó lá. Ó o que eu falei, chat, ó o que eu falei. Não dá pra se divertir, velho. Olha isso aqui, cara. Esse cara falou que ia me carregar, velho. Esse cara aqui falou que ia me carregar. Ele falou, Milon, quero gank depois de te carregar. O que eu falei? Ele falou, tô terminando. Tchau.